Oi, eu sou o Marcos Campos dos Santos, estou com o jogo Fight Night no Xbox 360. Sou fã de boxe, de qualquer esporte voltado para artes marciais. Com grande esforço, determinação, conquistei desbloquear o jogo do Fight Night. Frotts, o invencível, mas com determinação e confiança a gente não pode desistir. Com a ajuda do meu filho Lucas, e eu consegui. Fight Night, pode ver aqui, vou escolher o jogador. Vou escolher o jogador. Ó. Frotts. Voltei para vocês verem o que eu estou escolhendo. Frotts. Frotts versus Boris, só para fazer um teste. Vou jogar um pouquinho. É, não é brincadeira não, é luta, foi difícil. Não é fácil não. Segundo as pesquisas, no site, eu sou um dos primeiros brasileiros a desbloquear o jogo do Fight Night. Desbloquear e vencer o Frotts. Isaac Frotts. Eu sou um dos primeiros brasileiros. Retrocender, nunca desistir, jamais. Vamos lá. Frotts, Isaac Frotts versus Maurício. Frotts, Isaac Frotts. Saíbe bom. É isso aí. Determinação, confiança e conquista realizada. Obrigado. Até mais.